Queridos, olha o lançamento da perfumaria ferro que acaba de chegar O novo Bem Me Quero Um floral super intenso Sabe aquele floralzão mesmo? Com jasmin e langue Quando você aplica, é uma intensidade Como a gente às vezes não está vendo na perfumaria aqui no Brasil Que delícia, que delícia de perfume Ele tem peônia também no logo de saída Mas eu confesso para vocês que as flores brancas são as que mais se destacam Tem folhas verdes, tem notas verdes de saída, tem cítricos Esse perfume, além de ser um floral super intenso Ele tem um aconchego de fundo que você começa a sentir desde a saída Eu sei, parece uma coisa que não está se falando, né? Que é fundo, sente na saída É que notas como âmbar, musk São notas que você sente pulsar a fragrância desde a saída E esse aconchego vai perseguindo a fragrância por horas e horas Até que é tudo que você sente Mas âmbar tem sândalo também e cedro, que é a minha madeira preferida Então se você está profugando um floral opulento Daqueles intensos, agora você tem E vocês repararam nessa embalagem que coisa mais linda? Uma estilização do corpo de uma mulher? Este perfume é bem feminino E graças a perfumaria Febo Agora nós estamos dando também aos homens A oportunidade de fazer as suas entradas nos florais opulentos Embora, para mim, este seja um floralzão opulento intenso Daqueles que viram a minha cabeça Homens, arrisquem-se Essa embalagem linda, como a gente está vendo aqui Foi idealizada e feita pela Gisela Pessego Uma diretora de arte e designer carioca Que criou exclusivamente para a perfumaria Febo Eu amei, olha isso É um corpo de mulher finalizando uma flor Lindo E parece o Ylang, viu gente? Porque o Ylang é meio amarelinho Lindo, lindo Tem muito jasmin aqui Embora o Ylang é o que mais apareça na estilização desta capa Ai, parabéns de novo, perfumaria Febo Esta fragrância entra para a coleção da Biblioteca Olfativa da Febo Bem me quero é o manifesto É o manifesto de amor próprio É o desabrochar da força e beleza inerente de cada mulher Uma fragrância que revela a sensualidade de estar confiante na própria pele E a elegância revolucionária de quem se ama Está em três línguas, vocês já viram isso? Porque agora a perfumaria Febo também está presente na França e em toda a Europa Por isso está em inglês também e em francês Maravilhoso, né? Esse conceito de uma palavrinha que muita gente não gosta E eu adoro o empoderamento da mulher Lindo E empoderar-se com fragrâncias opulentas Ah, que delícia!